E agora sobre outra campanha. A RIC Record, em parceria com os alunos de comunicação da Univale, continuam com a campanha Muito Leite. Você pode doar um litro de leite nos seguintes pontos. Na Univale, na Biblioteca Central Comunitária e na sede do DCE, no Supermercado Xande, no Parque Dom Bosco, na Superintendência do Porto de Itajaí, no Jornal Diarinho e no Fórum de Itajaí. Já em Balneário Camboriú, também na Univale, no Supermercado Xande, na FG Empreendimentos, na Central de Negócios da empresa. E Navegantes no Supermercado Vila Verde. Participe!